Olá, amigas e clientes. Meu nome é Maíra Azevedo, consultora de vendas da Construtora União. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre um pouquinho da Construtora União. Após a assinatura de contrato, você tem o suporte de engenheiros e arquitetos para estar elaborando a planta da sua casa. Após a escolha da planta, será feito fotos e vídeos em 3D para que você possa estar vendo quando a sua casa ficará pós-pronta. Tenha o suporte também do nosso mestre de obra e engenheiros que estará avaliando a sua obra e acompanhando do início até o final. Ficou curioso para saber um pouco mais da Construtora União? Entre em contato comigo pelos números abaixo. Construtora União, você sonha e nós realizamos.